Fala rapaziada, tudo certo com vocês, muito bom dia para todos, que todos tenham uma excelente terça-feira e a gente já começa aqui no 3.7 da manhã para trazer conteúdo, notícia, informação, uma opinião, uma apuração de brother absolutamente tudo a gente traz aqui, a gente produz conteúdo ao longo do dia, então deixa o like, se inscreve no canal é muito importante, é só ajuda, comenta qualquer coisa aí, comenta como é que você está, comenta quantas horas você dormiu no dia 1 mas comenta, faz sua participação ser vista por mim, ser notada pelo YouTube, enfim, vamos falar de Atlético que vocês estão aqui por causa disso, tem pouca gente que está aqui porque eu falo besteira, mas a maioria está aqui porque eu falo de Atlético, e eu vou falar da mudança de comportamento da torcida a partir de duas avaliações a partir de dois resultados diferentes, primeiro eu vou começar no jogo contra o Bahia, Atlético enfrentou o Bahia fora de casa, o Bahia precisando do resultado, mas o Bahia claramente é um time que entregou a bola para o Atlético porque o Bahia é o que? pior do Atlético, o que aconteceu? O Atlético não soube ficar com a bola o que aconteceu? O Bahia jogou da maneira que o Atlético gosta de jogar, de forma reativa para ser mais chulo, se defendendo, saindo rápido no contra-ataque, acabou ganhando o jogo porque o Atlético ficou tocando bola e não sabia furar uma defesa que estava ali fechadinha e, porra, é natural quando você joga com um time pior que o seu que você fique mais com a bola, que você tenha mais ações, beleza? Esse é o primeiro ponto. Como a torcida reagiu em relação à derrota para o Bahia que é um time realmente pior que o Atlético, indiscutivelmente, a campanha que o Bahia faz é pior os reforços chegaram menos, o Bahia joga um futebol pior, quer dizer, pior defesa do campeonato mas a torcida falou que faltou empenho, a torcida falou que faltou motivação a torcida falou que o elenco já está entregue, que não vai disputar mais nada esse ano meio que acusando os caras de fazer um corpo mole por não ter motivação lembrando, a gente não tinha jogadores importantes, por exemplo, o Mecão, o jogo contra o Bahia agora o jogo contra o Flamengo, jogo dentro de casa o Flamengo era o melhor time da vez, a bola ficou mais que o Flamengo o Atlético soube jogar da maneira que ele gosta, que foi mais ou menos a maneira que o Bahia jogou contra nós o que aconteceu? O Atlético ganhou, torcida empolgada super elogiando o elenco, elogiando várias peças foi uma semana, três dias de diferença, sei lá e o que eu tenho pra trazer pra vocês aqui, nessa questão toda, é o seguinte vocês acham que o elenco não tem motivação? o elenco está entregue, acabou o ano, foi 2020, a temporada 2020 é pra se esquecer mesmo, vamos focar em 2021 ou esse elenco é realmente raçudo, comprou a ideia do autor e, porra, é um elenco que precisa correr mais até pelo estilo de jogo e tem alguns jogos que realmente o estilo de jogo não encaixa questão tática mesmo e acaba botando o Atlético em maus lençóis contra adversários piores, que existe a expectativa pela vitória mas expectativa e realidade, existe uma linha tênue pra você separar os dois um negócio é você ser melhor que outro time o negócio é o seu estilo ser compatível pra você vencer nesse outro time que naturalmente é pior, como foi Bahia, como foi Coritiba como foram outros jogos do Atlético ao longo desse campeonato mesmo o Atlético tendo o maior número de vitórias contra times da parte de baixo da tabela então, seguinte, primeiro ponto eu acho que esses caras nunca pararam de correr não faltou motivação em momento momento nenhum é foda, mas não faltou motivação pelo menos nessa reta final que eu coloco o olho o que faltou foi capacidade e peças pra você propor o jogo e conseguir furar defesas ah, mas o Jair, deixa eu falar mais um outro gente, vou falar pra vocês aqui vocês estão vendo o Flamengo tropeçando? vocês estão vendo o Atlético Mineiro tropeçando? vocês estão vendo São Paulo tropeçando? esses caras tem Daniel Alves esses caras tem Luciano esses caras tem, porra, sei lá Keno, esses caras tem Johan esses caras tem Savarino esses caras tem, porra o Flamengo tem Gabigol tem Pedro, tem Bruno Henrique todos esses três times estou citando esses três times, principalmente tem elencos muito melhores que o Atlético jogadores muito mais caros elencos que tiveram investimento milionário sabe? e qual é a coincidência entre esses três times e o Atlético quando tem a bola? vem tropeçando contra times piores o futebol brasileiro nessa temporada por tudo que passou abdicou da bola poucos times querem ter a bola eu já fiz uma listinha ali numa live no campeonato brasileiro dos times que realmente querem ter a bola são pouquíssimos pode acrescentar Bragantino nessa lista aqui pode acrescentar mais um ou outro assim, sabe? os melhores momentos do Palmeiras contra-ataque futebol retinho o Santos também é um time que tenta ter mais a bola sabe? mas o Grêmio abriu mão da bola o Inter líder do campeonato abriu mão da bola porque é difícil é muito mais complicado ter a bola muito mais complicado e não é questão de opção é questão de qualidade de conseguir de porra ter possibilidade de desenvolver um jogo o que não pode é a gente ficar duvidando da da vontade de vencer desses caras porque o jogo contra o Flamengo é um exemplo os caras correram pra cacete os caras correram pra cacete contra o Bahia também mas tiveram menos efetividade é natural quando você tem a bola você demonstrar menos raça sabe? porque ali você vai estar controlando as ações do jogo não vai ter que dar carrinho não vai ter que ver se o jogador suando que nem é um maluco mas esse grupo é mega comprometido teve que ser mega comprometido pra tirar o Atlético dessa situação sabe? e porra eu tô fazendo esse vídeo mas pra gente pensar em acusar falta de motivação falta de de tesão mesmo pra jogar bola porque eu acho que esse elenco é um elenco que até corre demais se você vê outros times no campeonato assim é poucos se dedicam ao Atlético de voltar de marcação e tal porque Atlético é um time que tem suas limitações muito claras se uma pecinha não acompanhar a outra ferrou a gente toma gol sabe? então a gente necessita dessa dedicação a gente necessita dessa aplicação tática então não adianta acusar os caras de estarem cagando pro jogo jogarem sem motivação não é isso longe disso os caras estão tentando fazer um campeonato de recuperação mas foi ali um turno basicamente jogado fora ele já pontou mais que no primeiro turno só pra vocês pararem pra pensar a gente tem uma pontuação no segundo turno que já supera a do primeiro turno no segundo turno ainda tem seis jogos sabe? então os caras tiveram que correr muito pra basicamente dobrar o que o Atlético tinha feito mas o Atlético só conseguiu fazer isso jogando de uma maneira mas eu quero que o Atlético domine o jogo e precisa ter repertório irmão com todo respeito você que tá vendo esse vídeo o que você quer nesse momento não importa o que importa é o que o Atlético consegue fazer sabe? o que o Atlético consegue fazer isso eu já falei isso mil vezes mas eu tô fazendo mais esse vídeo porque um cara comentou aqui alguém consegue me explicar porque o Atlético joga bem contra o Flamengo e não contra o Bahia é falta de vontade não é falta de vontade não é falta de vontade longe de ser falta de vontade poucas coisas no futebol se explicam por falta de vontade falta de tesão sempre tem uma explicação técnica tática se você não consegue enxergar essa explicação chega aqui me pergunta a gente troca uma ideia a gente tenta entender a gente pode chegar à conclusão junto também que não faz sentido nenhum e que os caras torcem motivação também pode ser isso no final das contas mas eu acho que é raro raríssimo às vezes que falta motivar faltar motivação faltar raça é a grande grande explicação de um problema ou a grande razão do time não estar jogando bem às vezes o time não consegue mesmo sabe? o Atlético fez um crescimento muito grande em relação a sua defesa a defesa melhorou bastante mas é muito mais difícil você melhorar o ataque então rapaziada eu vou ser sincero aqui com vocês com minha unha preta aqui que eu prendi na janela é bom ter calma com esse ganho não tem mais nenhuma grande motivação esse clássico ali pra sul-americana é muito difícil os de 8 mas os caras tão correndo não vamos acusar não tem como a gente quantificar a dedicação a partir do momento que vão ter como quantificar a dedicação não tem como a gente acusar os caras sabe? é óbvio você vê um time do sub-20 lutando até o último minuto você percebe esses caras aqui tão querendo muito ser campeões não abriram mão tão atacando tão tentando o tempo todo mas quando você vê um padrão atlético jogando assim contra Bahia Curitiba sei lá e outros times ruins piores que ele você começa a pensar não é possível que o atlético só não queira jogar bem contra time ruim contra time bom quer jogar quer fazer o seu eu sei lá vou sei lá eu acho que a gente precisa pensar e tomar muito cuidado de acusar um atleta de não querer jogar porque aquilo ali é a profissão dos caras é o trabalho dos caras sabe em algum momento foi um pouco uma extensão isso entra muito também a questão do clima que o autor falou sabe o clima no atlético melhorou os caras querem jogar juntos os caras querem estar ali melhorou porque saíram com as peças ali essenciais pra fazer esses caras quererem correr mais um pouco eu sei que vocês sabem de quem eu tô falando eu sei que vocês sabem de quem eu tô falando então com o clima melhor com o estilo de jogo bem definido com os caras querendo o atlético começa 2021 muito melhor do que começou 2020 já até falei sobre isso mas termina a temporada 2020 muito bem também isso é indiscutível e eu não tô falando isso por causa da vitória quem tava aqui no jogo contra o Bahia sabe que eu falei que não era falta de vontade era falta de espaço basicamente falta de espaço e de qualidade das peças também pra conseguir arrumar esse espaço né porque existem técnicas no futebol pra conseguir arrumar esse espaço mas caminha muito lado a lado então é isso rapaziada abrindo aqui o dia primeiro vídeo espero que tenham gostado deixem like compartilhem enfim se inscrevam no canal já já eu volto já já tem a primeira live do dia beleza tamo junto Anaju tchau